A situação nas ruas Floriano Peixoto e Casimiro de Abreu deixa cada vez mais os moradores inseguros. Assaltos e invasões às lojas e residências estão cada vez mais frequentes. Este rapaz preferiu não se identificar com medo de alguma represália, mas conta como está a situação na rua. Tem acontecido com frequência esses assaltos aqui na rua Floriano Peixoto, no bar do Paulinho, aqui na loja de tinta, na Color Mix. E tem acontecido com frequência em outros estabelecimentos e o pessoal tem reclamado bastante, pedindo reforços, mais policiamento. Ele ainda afirma que não houve nenhum posicionamento da polícia quanto a possibilidade de maior patrulhamento no local. Alguma posição da polícia quanto a esse reforço? Não, ainda não, no momento não.